Eu não vou perguntar para a Teresinha Sodré se ela tem projetos, o que ela está fazendo, não quero saber nada, quero saber qual é o lazer, hoje é só carnaval. É carnaval, Mauri, olha, é um prazer muito grande te reencontrar aqui, eu quero mandar um beijo para todo mundo com essa festa maravilhosa, com a batuta da nossa Andréia Natal maravilhosa e encontrar vocês, né? Ótima, ótima, Teresinha, você emagreceu, hein? Não, não. Emagreceu, emagreceu, foi isso. Obrigada, Mauri. As pessoas falam que eu pego na cintura das mulheres, não é? Não, pode pegar, Mauri. Mas eu pego na cintura das mulheres, eu pego porque nós temos só um campo de luz, então eu tenho que trazer o campo de luz do Mogli e do Michel, tenho que trazer. Mas quando eu pego na cintura, eu percebo se emagreceu ou não emagreceu. Obrigada, Mauri. E o musical do Chacrinha? Ah, maravilhoso, você já foi ver? Não, eu quero que você me fale, hein? Eu não fui ver ainda. Eu não estou lá, mas eu sou citada toda hora. Você foi ver? Você foi ver? Foi ver? Claro, a gente foi na estreia, né? Fale pro Brasil. Pois é, uma coisa assim, né? Botando o Chacrinha novamente lá na Praça Cidadense, um espetáculo. E o Estepano Ercesian tá fazendo um Chacrinha magistral. É, magistral. Então, assim, agora, inclusive, aqui no Camarote, daí o Degar de Anjo, o tema é o Chacrinha. Enfim, estamos vivendo essa alegria do Carnaval com o Chacrinha. Com o Chacrinha. Terezinha Sodré! Terezinha Sodré! Terezinha Sodré! Terezinha Sodré!